Já iniciei a carreira de número 26, já fiz seis pontos baixos e o sétimo eu fiz meio ponto e vou fechar com a linha branca. Venho no próximo ponto e vou fazer apenas meio ponto com essa linha branca e vou fechar com a linha preta e agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui ó o meu último pontinho preto e conduzindo o fio branco e o fio marrom por baixo dos pontos e o ponto número 16 eu fiz pela metade e vou fechar com a linha branca é ao todo eu fiz 16 pontinhos pretos esse de número 16 fecho com a linha branca e faço um ponto branco pela metade e já fecho com a linha marrom e aqui a gente já vai finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos ó tá ficando desta forma agora a gente vai só fazer uma alteração aqui na parte de baixo na na cor preta a carreira então de número 27 eu vou fazer seis pontos baixos e eu fiz seis pontos o sétimo eu vou fechar com a linha branca e eu vou fazer apenas meio ponto com essa linha branca e feito meio ponto eu vou fechar com a linha preta vou fazer vou fazer deixa eu só organizar as linhas para conduzir por baixo dos pontos vou fazer um dois três três quatro o quinto eu vou fazer aqui pela metade e vou fechar com a linha branca as vezes na hora de contar aqui é eu posso ter informado um número a menos mas o total aqui na carreira não mudou tá nós estamos com 26 pontos é que a linha preta é até ao vivo eu tenho um pouco mais de dificuldade para enxergar mas você prestando bem atenção você não vai pular nenhum ponto não vai ficar tudo certinho tá então aqui ó o quinto eu puxo pela metade e vou fechar com a linha branca eu preciso ter cinco pontinhos desse lado e cinco pontinhos de cá então eu tenho que fazer até aqui ó vão ser um dois três quatro cinco cinco pontinhos branco no quinto a gente vai fazer pela metade vamos ver se vai dar certo ó um um dois três quatro cinco vamos ver se sobrou a quantidade que a gente precisa um dois três quatro cinco e o sexto faz pela metade não tem que fazer mais um bom então esse aqui eu faço pela metade então tem um dois três quatro cinco sexto eu faço pela metade fecho com a linha preta eu dou uma tensionada nesse fio branco e agora eu vou fazer cinco pontos com essa linha preta e o quinto eu fecho pela metade três quatro cinco cinco eu vou fechar com a linha branca vou fazer meio ponto com essa linha branca e vou fechar com a marrom ó meio ponto fecho com a marrom e finalizo com o meu último pontinho marrom e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto nós iniciamos então encerrou a carreira e ficou desta forma ó já iniciei a carreira de número 28 fiz seis pontos baixos com a linha marrom e o de número sete fiz pela metade vou fechar com a linha branca e vou fazer meio ponto com essa linha branca fiz meio ponto fecho com a linha preta e agora eu vou fazer um um dois três pontos com essa linha preta e vou fechar com a linha branca nesse terceiro ponto eu fiz ele pela metade fecho com a linha branca e vou fazer um ponto baixo e para cada de base e até chegar nessa parte de cá ó voltando aqui eu tinha dito para fazer aqui os pontos brancos mas na verdade serão marrons então eu fiz aqui os três pontinhos preto o terceiro fechei com a linha branca eu fiz aqui dois três o quarto eu faço pela metade e já vou fechar com a linha marrom agora eu fecho com a linha marrom vou dar uma tensionada nesse fio branco para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros agora eu vou fazer um eu vou fazer um dois três o quarto ponto eu vou fazer pela metade então o quarto ponto marrom aqui faço pela metade fecho com a linha branca faço faço um dois três o quarto faço pela metade e fecho com a linha preta aí eu vou fazer um um dois o terceiro eu fecho com a linha branca e aqui no meu último ponto puxo a laçada da linha branca e fecho com a linha marrom para a gente finalizar essa carreira o e e e e e e o o e o Ficou certo? Ó, ficou desta forma, ó. Pessoal, já comecei a carreira de número 29. Fiz, então, os meus pontos, né? Seis pontos baixos, o de número 7 fiz pela metade. Vou fechar com a linha branca, faço meio ponto com essa linha branca, vou fechar com a linha preta esse meio ponto, vou fazer dois pontos, ó, um, dois. O terceiro eu vou fazer pela metade e fechar com a linha branca. Fechei com a linha branca, vou fazer meio ponto com essa linha branca e fechar com a linha marrom. E agora eu vou seguir trabalhando com esse fio marrom até chegar aqui, ó, no meu penúltimo fiozinho branco, pontinho, né, no caso. Então, ao todo, eu fiz nove pontos marrom. De número 10, eu puxo a laçada, fecho com a linha branca e vou fazer meio ponto com essa linha branca. Fecho com a linha preta, faço dois pontos com essa linha preta, o terceiro eu vou fechar com a linha branca. E aqui, faço meio ponto com a linha branca, fecho com a linha marrom. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. E assim a gente terminou a carreira número 29. Ó, pessoal, iniciei a carreira de número 30, já fiz seis pontos baixos, o sétimo eu vou fechar aqui, ó, com o fio branco. Ah, e eu contei aqui os números de ponto, eu acho que eu aumentei um aqui, ó, sem perceber, eu aumentei um pontinho, fiquei com 27 pontos. Mas isso não influencia não, viu? Você, se não der certo, você aumenta um aqui nesse, onde a gente inicia e começa cada carreira, que você não vai ter problema não. Mas, se não, você diminui um aqui, ó, na parte do meio, se, caso, você aumentou também, tá bom? Eu aumentei sem perceber. Mas esse número aqui, de um a mais ou a menos, não vai dar diferença no final não, viu? Por isso que eu não desmanchei. Mas eu gosto de ser bem clara, pra não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer meio ponto branco e vou fechar com a linha preta. Faço um ponto nessa, com a linha preta e vou fazer meio com a linha preta e vou fechar com a branca agora. E vou fazer apenas meio com essa linha branca e vou fechar com a linha marrom, tá? Então, eu diminui um pontinho preto aqui. Eu tô com um branco, dois pretos e um branco. Agora, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar nessa parte de cá. Então, eu fiz dez pontos. O de número onze, eu vou fazer ele pela metade. E vou fechar com a linha branca. Então, eu fechando com a linha branca, Eu vou fazer um pontinho pela metade e fecho com a linha preta. Faço um ponto preto. No próximo, faço pela metade e vou fechar com a linha branca. Venho no meu último ponto e vou fazer ele pela metade. Fecho com a linha marrom pra gente finalizar essa carreira. Finalizo minha carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Eu sempre conduzindo os fios por baixo dos pontos. Ó, ficou desta forma. Pessoal, então, na carreira trinta, estamos com vinte e seis pontos baixos, tá? E na carreira de número trinta e um, já fiz seis pontos baixos. O sétimo, eu vou fechar com a linha branca. Deixa eu dar uma tensionada aqui no fio. O próximo fio branco, eu vou fazer ele pela metade. E vou fechar com a linha preta. Vou fazer o próximo ponto pela metade com a linha preta e vou fechar com a linha branca. E venho no próximo ponto. Deixa eu ver aqui. E vou fechar com a linha marrom, tá? Então, eu tive um ponto branco, um ponto preto e um ponto branco. Ficou desta forma, ó. E agora eu vou finalizar aqui, essa parte de trás, até chegar aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui com o fio marrom. Ó, pessoal, fiz doze pontos. O de número treze, eu faço ele pela metade e já vou fechar com a linha branca. Vou fazer meio ponto com essa linha branca e vou fechar com a linha preta. Vou fazer meio ponto com a linha preta e vou fechar com a linha branca. Faço meio ponto com a linha branca e fecho com a linha marrom. E já finalizo a carreira. Então, finalizamos a carreira de número trinta e um. Olha como tá ficando. Esse fio preto, eu já posso cortar. Não precisa deixar um pedaço grande, não. Porque aqui é só arrematar pra dentro depois. Aí, já vou iniciar a próxima carreira subindo uma corrente e já começo a trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, no caso aqui serão sete pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo ponto, eu vou fazer pela metade e vou fechar com a linha branca. Eu vou apenas fazer um pontinho branco, tá? Então, aqui, ó. Eu faço meio ponto e já fecho com a marrom de novo. Eu vou ter apenas esse pontinho branco. E aqui, agora, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base com o fio marrom, até chegar lá do outro lado no detalhe branco. Então, eu vou ter um pontinho branco aqui e um pontinho branco de cá. Eu fiz, então, 14 pontos com a linha marrom. O de número 15, eu fiz pela metade e vou fechar com a linha branca. Vou fazer meio ponto com essa linha branca e vou fechar com o fio marrom. E finalizo agora, porque me restou ainda um ponto, aí eu faço um ponto baixo com esse fio marrom. E já finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Esse fio branco também já pode cortar, tá? Ficou desta forma. Esse lado ficou desse jeito, do outro lado ficou assim. É um dos detalhes que... Só para simbolizar um detalhe que o tamanduá tem. E agora, eu vou fazer o arremate, tanto da linha preta quanto da branca. É daquele mesmo jeito que eu te mostrei lá no início. Só pega um pontinho aqui interno, que você consiga pegar uma laçada aqui. Ó. Puxa o fio, passa por dentro dessa laçada. Tá vendo? Puxou e passa a ponta por dentro. Então, o fio branco já ficou arrematado. A mesma coisa você vai fazer com o fio preto. O fio branco já ficou arrematado. O fio branco já ficou arrematado. O fio branco já ficou arrematado.